Olá amigos, sou Marcelo Palhares e estou aqui em campo hoje novamente testando essa aeronave, é um Phantom 2 Vision Plus essa aeronave é lá da Selassie a Selassie enviou a aeronave aqui porque ela disse que a câmera do Vision Plus dela ela tinha todos os comandos, ela gravava, filmava, tirava fotos tinha os comandos da câmera, só não tinha imagem então numa avaliação, numa inspeção mais detalhada a gente conseguiu detectar que a câmera, o sensor dela apresentava problemas o que a gente fez? Trocamos o sensor porém a Selassie disse pra gente que já apresentava esse problema por que ela disse isso? Porque eu identifiquei um pequeno amassado no corpo da câmera ela falou que havia batido a câmera já, mas antes de bater, dar essa leve batida já tinha acontecido isso então enfim, a gente trocou esse sensor já fizemos uns quatro voos com a aeronave, esse é o quinto voo com ela já deixei ela ligada direto, parada, ou seja, provocando um aquecimento um pouco acima do normal por ela estar parada, não receber ventos numa mesa pra ver se apresentava problema e a gente está considerando que o problema foi curado foi sanado, era o sensor mesmo e depois de todas as regulagens feitas olha lá pra você, Selassie, aí do Rio Grande do Sul olha só, como a tua aeronave está voando perfeita, voando certinha em modo GPS, olha aqui o teu rádio aqui tudo solto, sem colocar a mão pra pilotá-lo a chave aqui em modo GPS, olha aqui a tua imagem vamos mexer aqui na câmera pra você ver um pouco mais eu já tirei algumas fotos com ela, fiz alguns vídeos vou deixar na memória pra você ver olha lá vídeo acionando normalmente foto então ficou tudo perfeito, né? vamos agora aqui desligar o rádio pra você ver como que é o sistema do do Go Home, ó vem aqui, ó, desliga o rádio vamos ver a aeronave vai se posicionar agora pra fazer o pouso dela automático ela vai se posicionar fazer o pouso assentar com suavidade e desligar os motores tem que lembrar também que sempre há uma margem de erro no sistema de GPS então essa manobra que ela tem que ser sempre assistida pelo piloto sempre tem uma margem de erro entre 5, 10 podendo chegar até 20 metros mas o importante é que a aeronave chegue na região onde você possa resgatá-la olha lá ela já tá chegando em segurança olha ali o teu rádio tô a pouco mais de 5 metros dele vou mostrar aqui tua aeronave pousando olha lá o rádio ela vai chegar vai aparecer na tela aí agora olha lá tá escolhendo o melhor local beleza pousou tranquilo perfeito pouco mais de um metro um metro e meio de distância em relação ao ponto onde foi gravado então pra você sei lá se aí da do Rio Grande do Sul tua aeronave a gente considera que ela ficou perfeita tá voando super show a parte da câmera também uma atenção especial em relação a isso ficou também voando é o funcionamento dela bem bacana bem legal não falhou absolutamente nenhuma vez depois do componente trocado então é isso aí tá perfeito agora para os seus próximos voos beleza valeu um abraço beleza 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 Obrigado.